A presidenta Dilma Rousseff esteve reunida na tarde de hoje com ministros e empresários para tratar da visita da chanceler alemã Angela Merkel. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Isabela. Essa reunião foi com dirigentes de empresas brasileiras que têm maior presença no mercado europeu e também maior interesse no mercado alemão. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que conversou com a imprensa depois dessa reunião, todos esses empresários brasileiros reconheceram a importância da Alemanha como um fator, um parceiro estratégico. E ele disse que é fundamental, antes de encontros de governos, como esse de Brasil e Alemanha, essa conversa com os empresários para ouvir o setor privado. Há uma compreensão de que a Alemanha pode sim ter um grande interesse no plano de concessões na área de infraestrutura que o Brasil está realizando. E nós identificamos algumas áreas como ferrovia, como portos, como áreas que podem interessar a investidores alemãs e a empresas alemãs. E logo mais, a presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio da Alvorada a chanceler alemã para um jantar de trabalho. Durante essa quinta-feira, a presidenta Dilma e a chanceler Angela Merkel vão se reunir aqui no Palácio do Planalto para tratar de diversos temas, como economia, meio ambiente e cooperação. Serão realizadas ainda mais de 20 reuniões entre ministros brasileiros e alemães para tratar desses assuntos. Isabela. Tá certo, Priscila Machado. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.